Rafaia, cobrança, o desvio, essa bola vai sobrando! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tugueeeem! E o Prudente! É o gol do título! GOOOOOOOL! Acaba o jogo! O Grêmio Prudente é campeão da Bezinha! De forma invicta o Grêmio, fatura a competição, leva a taça, leva o título da Bezinha! É campeão paulista da segunda divisão, Grêmio Prudente! 2 a 0 em Itapira! 1 a 0 no Prudentão pra confirmar a taça! Vai daí, Kleber! E aí E aí E aí E aí E aí